Então, eu já quero dizer até para você que está aí, se você tem um filho que está longe, criou até nos caminhos do Senhor e ele se afastou, não desista. Se você lançou a semente, continue intercedendo, que eu creio no poder da intercessão e da oração e na hora certa ele vai voltar. Porque eu tenho até essa experiência na minha família também, com o meu irmão, o pastor Odilon. Mas eu fiquei sempre ali na igreja, fui batizada com o Espírito Santo com nove anos, tive uma experiência muito forte com Deus, porque uma criança, quando ela é batizada com o Espírito Santo nova, pode ter certeza que o Espírito Santo, quando você é batizada, é uma dotação de poder.